Galera, bom dia a todos, boa tarde para quem está na tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Fazia esse pequeno vídeo aqui, há um tempo atrás eu dei uma dica no iPhone, como esconder os aplicativos, mas caso a gente perca o nosso aparelho, então sejamos roubados. Como nós sabemos, nós vivemos num país onde existe muito roubo de aparelhos celulares e existem maneiras de a gente proteger os nossos aplicativos, principalmente aqueles que são mais ligados à área financeira, como aplicativo de bancos, corretora de investimentos, aplicativo de fotos. Há um tempo atrás, quando eu fiz, de lá para cá surgiram novas opções e agora vou passar para vocês aqui uma opção muito legal de esconder esses aplicativos. A gente vindo aqui, nos ajustes, tem aqui o tempo de uso, está vendo aqui? Tempo de uso, você clica em tempo de uso e aqui na segunda opção, limites de aplicativos, defina limites de tempo, você aplica limites de tempos e aqui, adicionar limite, está vendo aqui? O meu tem todos os aplicativos de categorias, eu posso colocar só um tipo de categoria e posso colocar todos eles. Aplicando isso, olha o que vai acontecer. Quando você vem aqui, eu coloquei, por exemplo, os principais, aqui ó, de banco. Olha só, quando você vai clicar no banco, ele solicita que você coloque uma senha. Essa senha, você vai colocar lá na frente da parte de Jesus, vai configurar com uma senha. Aí, quando eu pedir a senha, ó, pedir mais tempo, eu digito a senha no meu. E aí, eu posso aprovar por umas 15 minutos, aprovar por uma hora e aprovar por dia inteiro. Tá? Aí, quando você aprova por 15 minutos, ele vai te dar esse tempo para você entrar no banco. Né? E aí, eu achei muito interessante esse aplicativo. E isso aí, eu posso selecionar lá os aplicativos que eu posso colocar o time. Tá bom? Então, é aqui, ó. Mais uma vez, limite. Limite de aplicativos. E aí, você, também, se você não tiver, quiser colocar o aplicativo, se ele não tiver disponível para bloquear aqui, ó. Você pode selecionar aqueles que podem ser bloqueados, ó. Esses daqui, são todos aqueles que não estão bloqueados. E aqui embaixo. Lá embaixo, aqui, ó. A escolha que é um dos aplicativos que eu escolhi para bloquear. Aqui é banco, é o Bradesco Saúde, a câmera, tá? O Dropbox. Ó, Google Fotos. Meu e-mail. Todos esses aqui, ó. Instagram, investimentos. Eu fui colocando para bloquear, tá bom? Olha lá, WhatsApp. Você pode escolher e colocá-los aqui. Eu achei muito interessante. Esse limite de tempo aqui, o meu já está. Mas é só adicionar aqui, ó. Eu coloco a minha senha. Colocando a minha senha. Aí eu venho aqui, ó. Seleciono todos os aplicativos, só as redes sociais, só jogo, entretenimento, criatividade. Eu vou escolher aqui a categoria de aplicativos que eu quero bloquear, tá? Isso, ele vai ficar bloqueado. Você usa depois de um certo tempo que você determinou aqui. Botei, ó. Todos os dias. E botei um minuto só. Se você precisar de mais tempo, você vai alterando esse tempo. Ok, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Um forte abraço. Se gostaram do vídeo, dê um like. E se inscrevam no meu canal. Ok? Obrigado.